Oi galera, quem fala aqui é o Matisse Fedece, tá aqui como? Filho Gama Mas o João não tá com graça não É, nenhum de nós Eu tô muito triste que o canal tem umas pessoas xingando nós De FIDP FIDP Que xerifica a filha da puta Filha da puta Então o Youtube não tá permitindo isso Então quem tá xingando o canal Se for pra xingar, xinga o outro Porque aqui não xinga ninguém não E tem temas atrás, em começo desse mês Começo desse ano Tinha um moleque chamado Matisse pra vocês Não conhece, deve ter ó Que falou quem ia denunciar o canal Porque ela não fez o desafio do ovo cru Ovo cru? Ovo cru É como a minha irmã fala, ela não sabe falar ovo é Ovo cru galera, então Eu vou falar o nome da pessoa aqui Se ela se achar, ela fica Que eu não tô ligando não Minha minha primeira é nada E falou que estuda nessa escola, lembra? Aonde que ela estuda? Tem sete moedas nessa escola? Tem sete moedas? Peraí Sétimo A, sétimo B, sétimo C, sétimo D não Então, ela falou que eu tava sete moedas no 27 Que na voz já parece Da onde que ela... Como é que é o nome dela? Júlia Mar É, tá no YouTube assim Tem uma menina chamada Júlia que eu disse dela no sexto ano Mas sete moedas não tem sete Vai faltar um sete moedas? Vai faltar um sete moedas? Vai faltar um sete moedas no meio, mano Não quer aparecer lá Então esse é o nosso cenário Por enquanto Quando eu gravar aqui É Porque, agora, se dá certo Vai ter mais vídeo de Minecraft Aqui nos canais tá tendo mais de webbrogs Essas coisas Ainda tá gravando em vídeo real mesmo Se você quer mais o chão é lava A parte 2, né Fai? Se gostaram, né? Não sei se gostou Porque deu bastante visualização no chão é lava Hã? Eu não tenho visualização no chão é lava Então faz de novo se você quiser Então Põe no comentário O hashtag Vai lá Júlia Mar Eu te perdoo Se parar de enxergar o canal E não é também Não é o canal só também Não é também Não é o canal Se alguém chegar o canal Não vai dar problema pra você Porque eu Eu vou desiciar dessa vez Então para de enxergar Porque você não termina o canal Senão não termina o canal Vai ficar xingando Termina também não Mas Ficar xingando, mano E a coisa fodeu, mano Mas essa cadeira aqui Tá ficando branco comigo Não vai ficar xingando Então esse foi o vídeo Espere que tenha odiado Augusto tá xingando Mas quem tá gostando Espere que tenha gostado Pode ficar feio com banco Mostra a cadeira pra isso É eu pro ele Mas não que se foi Agora E ao lado adiante O canal não vai ter me xingar O canal Não vai ter mais xingamento Foda-se Mentira Eu me sinto Só o nome de Deus E chegou E me chamando Eles com o Felipe Gamer Chama lá que eu vou pôr o nome Voltando aqui Chegou um convidado aqui Da repente Mas aqui não tá com graça não Porque aqui nós tá xingando alguém É A gente não xingando Ela tá falando O que tá acontecendo O que aconteceu? O que aconteceu? Tem uma mulher chamando Júlia Mar? É chato do mar né? Do rio Deslemais Que tá chegando Agora você não consegue enxergar a casa O que? Ah galera Agra aí O costume dele trocou de rolamento É de ferro Não é mais de leve Eu comprei o rolamento Coloquei Ó Vamos ouvir quanto tempo volta Vai 1, 2, 3 Vai 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 não Vai parar galera Vai parar Aham Sei Quando tá quase paro Não comeu Vai parar Vai Beleza Então esse foi o vídeo Pessoal Mas Que Essa menina aí Do comentário Que ela falou Que Então falou Falou